Amigo Dingo Bell e um casal de Itabaiana morreu em confronto com a polícia na Bahia. O caso teve grande repercussão. Olho no olho, bronca na tela. Um casal com origem da cidade de Itabaiana morreu no nordeste da Bahia em confronto com policiais por volta de meio-dia de ontem. De acordo com a imprensa local, Larissa Alves dos Santos e Leonardo Almeida dos Santos, ambos de 30 anos, estavam em um carro na BR-101 entre os municípios de Antas e Cicero Dantas, na Bahia. Quando então, policiais iniciaram uma abordagem. Durante este momento, houve uma tentativa de fuga, com o uso de arma de fogo. Os policiais então revidaram a ação e atingiram o casal. Ambos foram socorridos, levado a um hospital municipal na cidade de Cicero Dantas. Mas nenhum dos dois resistiu e eles morreram. Ainda de acordo com a imprensa baiana, o homem era investigado pelo crime de tráfico de drogas na região. E havia armas e entorpecentes no veículo encontrado. O casal havia se mudado há pouco tempo, da cidade de Itabaiana para Cicero Dantas, na Bahia. Com imagens de Ruto Souvicente e apoio de Cristiano Souza, a reportagem de Antônio Cardoso.